A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente debateu sobre uma proposta que institui o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. O projeto foi relatado pelo deputado Jair Mioto e tem o intuito de estimular que empresas contribuam com o tratamento do câncer infanto-juvenil. O texto recebeu a aprovação do colegiado. O projeto do deputado Felipe Estevam visa instituir o selo Empresa Amiga da Saúde para ser conseguido às empresas públicas e privadas que desenvolvam e divulgam campanhas de arrecadação de verba, materiais, equipamentos e insumos visando auxiliar no tratamento do câncer infanto-juvenil, sendo também consideradas campanhas de arrecadação de verbas as que incentivem o consumidor a doar o troco ou a nota fiscal de suas compras. Os deputados também debateram sobre o projeto que trata sobre a concessão de pensões nos casos de gestações múltiplas. A matéria tem o objetivo de aumentar a idade limite para o recebimento do benefício de 12 para 14 anos. O texto recebeu a aprovação dos parlamentares. A matéria não apresenta contrariedade ao interesse público, na medida que, conforme expressa a sua autora, na pertinente justificação, almeja auxiliar as famílias catarinenses com caso de gestação múltipla, sobretudo aquelas economicamente mais vulneráveis. A deputada Marlene Fengler ainda colocou em votação um requerimento para a realização de um evento online com o tema Combate à Violência Sexual Infantil. A realização do evento, que foi aprovada, está relacionada à Semana de Combate à Pedofilia, que acontece no início de julho, em Santa Catarina. Agora, em julho, nós temos a Semana de Combate à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. O presidente da casa nos solicitou, e aí nós acho que é extremamente importante e oportuno que a gente discuta essa questão, e a intenção é trazer alguns especialistas para falarem sobre o assunto, tanto no âmbito do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, aqui da própria Assembleia Legislativa, da Secretaria Estadual de Educação, da Polícia Civil, Militar, da Universidade Federal, enfim, especialistas na área que possam falar sobre esse tema, sobre nos passar alguns dados, informações sobre esse assunto tão importante, e que a gente possa dar visibilidade a essa discussão.